Olha só, gente, a pandemia da Covid-19 evidenciou como são integradas as saúdes humana, animal, ambiental. O conceito de saúde única se tornou a pauta mais presente em todo o mundo. Olha só. O conceito de saúde única traduz a união indissociável entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Para que possamos entender o que isso significa, temos que saber o que são zoonoses, que segundo a Organização Mundial da Saúde, são as doenças naturalmente transmissíveis entre os animais e os seres humanos. Então, diante disso, a Organização das Nações Unidas destaca que o melhor método para prevenir os riscos de surtos de zoonoses e pandemias é utilizando a abordagem saúde única. Então, desta forma, todos nós somos responsáveis. Se o ambiente estiver em equilíbrio, estiver saudável, os animais ficarão saudáveis, as pessoas ficarão saudáveis e teremos um planeta saudável. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto